Tem 12 processos 48.500.560.2012.00. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará em face do alto de infração AICE 0004-2010, lavrado pela Arce, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do desenvolvimento do inciso 15 do artigo 4º da Resolução nº 63 de 2004. Diretor relator, doutor André Pepitoni. Em 24 de maio de 2010, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, a Arce, lavrou o alto de infração de nº 4 em desfavor da Coelci, após constatar irregularidades na instalação de defensas, ou seja, barreiras, em alguns postes de eliminação pertencente a concessionário, o que determinou a aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 147.950. Essa autuação decorreu de fiscalização realizada em setembro de 2008, que teve por escopo verificar os padrões de defensas aplicadas no posteamento da rede elétrica, na qual ficaram caracterizadas duas não conformidades listadas nos quadros a seguir. Então, a N1, que diz respeito a defensas de postes instaladas nas esquinas na cidade de Fortaleza, não permitirem a passagem de pessoas com mobilidade reduzida, em desacordo com o decreto 5.296 e com a N2, que diz respeito a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência em desacordo com a Lei nº 8.987, de 1995, e com o contrato de concessão de distribuição. Então, as duas multas foram agrupadas, sendo multas do Grupo 1, o que resultou no valor de R$ 147.950. Após o trâmite do processo no âmbito da Agência Estadual, em 20 de outubro de 2011, o Conselho Diretor da Arce decidiu pela manutenção da penalidade de multa aplicada por meio do AI nº 4 e resignada, a concessionária interpôs recurso administrativo em 25 de novembro de 2011, por meio do qual solicitou o cancelamento da penalidade, alegando em síntese que a Arce seria incompetente para fiscalizar assuntos relacionados ao Código de Obras e Posturas, Uso e Ocupação do Solo e Plano Diretor, uma norma municipal, que a fiscalização não foi feita de acordo com os procedimentos estabelecidos pela ANEL e também alega a concessionária COELSE que as normas apontadas como violadas, referem-se a aspectos arquitetônicos, de modo que não podem ter seu cumprimento fiscalizado pelo órgão fiscalizador dos serviços de energia elétrica. Alternativamente, a concessionária solicitou a conversão da multa em advertência. A Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, a SFE, pela nota técnica nº 47, de 4 de abril de 2012, recomendou o provimento parcial ao recurso interposto pela COELSE para converter a multa em advertência. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da ANEL, pelo parecer 216, de 18 de abril de 2012, opinou pela competência da Arce na qualidade de delegada da ANEL para fiscalizar o cumprimento de normas da União, que vessem sobre a acessibilidade de pessoas com deficiência em vias públicas, no que tange aos serviços de distribuição de energia. Nesse sentido, a Procuradoria da ANEL acrescentou que a instalação de postos de distribuição em desconformidade com tais normas caracteriza-se a prestação inadequada do serviço público. Por meio do despacho nº 124, de 7 de maio de 2012, a Procuradoria-Geral da ANEL manifestou-se no sentido de que não foi otorgada competência legal à ANEL para fiscalizar o cumprimento de legislação técnica referente à acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. Com efeito, reformou a conclusão do parecer 216 para recomendar a anulação do alto de infração nº 4 da Arce. É o relatório, Procuradoria. O que, senhores diretores, convém, de fato, esclarecer o motivo da revogação do parecer 216 de 2012 naquele opinativo à Procuradoria, com base no artigo 2º da Lei nº 9.427, que estabelece que a agência tem por finalidade regular, fiscalizar a produção, transmissão e distribuição de comercialização de energia elétrica conforme políticas e diretrizes do Governo Federal, entendeu que as diretrizes e políticas fixadas na Lei Federal nº 10.098, de 2000, e no Decreto nº 5.296, de 2004, que tratam de regras e normas federais acerca da acessibilidade de portadores de deficiências físicas, permitiria à ANEL exercer o poder fiscalizatório para sancionar o descumprimento dessas respectivas leis federais. Opinião com a qual não comungo e até com base em outros opinativos, uma vez que o contrato de concessão firmado com as distribuidoras, pela ANEL, mas em nome da ANEL, estabelece para a distribuidora uma série de obrigações que, por vezes, extrapolam até a competência da ANEL enquanto fiscalizador. Observações quanto à legislação de postura, regras de ordem municipal, regras arquitetônicas, regras ambientais, e dentro do propósito da especialidade da fiscalização da ANEL, a meu ver, deve ter por fulcro o artigo 3º, inciso 4º da Lei nº 4.2796, que estabelece a fiscalização, a competência da ANEL para fiscalizar diretamente ou mediante convênio com os órgãos estaduais, as concessões, as permissões e a prestação de serviços públicos de energia elétrica. Assim, a meu ver, apenas violação de norma jurídica que viesse sobre a prestação do serviço de energia elétrica é suscetível de ser fiscalizada e apenada pela ANEL com fulcro no inciso 4º do artigo 3º da Lei nº 4.2796, não sendo missão desta agência, exercer fiscalização sobre norma de postura arquitetônica ou de acessibilidade. Nesse sentido, reformei a opinião do parecer 216 de 2012, conforme despacho prolatado nos autos, e recomendo, portanto, a anulação do auto de infração nº 4.2010 da Arce. Conhece-se do recurso e exque preenchido dos pressupostos legais de administratividade de recursal, passa-se, então, a análise das alegações apresentadas pela recorrente. A não conformidade em nenhum trata do fato das defensas de postes instaladas nas esquinas da cidade de Fortaleza não permitirem a passagem de pessoas com mobilidade reduzida, em desacordo com os seguintes dispositivos legais e regulamentares, o Decreto nº 5.296, de 2004, a Lei nº 10.098, de 2000 e a norma a BNT-NBR nº 9.050. Já não conformidade 2, estaria relacionada à violação do parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 8.987, de 1995, no quesito de segurança, pois a defensa de poste colocada em uma esquina estaria ocupando um espaço tal que uma pessoa com mobilidade reduzida estaria impedida de transitar. Inicialmente, destaca-se que as não conformidades N1 e N2 decorrem de uma mesma conduta, qual seja, instalar defensas em postes de modo a comprometer a acessibilidade dos pedestres, embora as normas que regem a acessibilidade e as normas que regem a concessão tenham, no entender da Arce, todas elas sido ofendidas, tal ofensa ocorreu por conta de um mesmo fato. Nessa linha, há que se tratar as duas não conformidades apontadas no alto de infração como uma só. A Coelci alegou, em síntese, que a fiscalização não foi feita de acordo com os procedimentos estabelecidos pela NEL e que as normas apontadas como violadas referem-se a aspectos arquitetônicos, de modo que não poderia ter seu cumprimento fiscalizado pelo órgão fiscalizador de serviços de energia. A Procuradoria inicialmente manifestou-se pela competência da Arce na qualidade delegada da NEL para fiscalizar o cumprimento de tais normas, e que a instalação de postes de distribuição em desconformidade com tais normas caracteriza-se a prestação inadequada de serviço público, a atitude a ser reprovada por meio do poder de polícia atribuído aos órgãos competentes para fiscalização da prestação do serviço de energia. Não obstante, os sólidos argumentos jurídicos coligidos pelo parecer, no que tange à necessidade de a Coelci observar a legislação pertinente à acessibilidade dos portadores de necessidades especiais, concordo com o entendimento manifestado pelo Procurador-Geral da NEL, no despacho 124 de 2002, de que não cabe à NEL promover as ações fiscalizadoras e aplicar as penalidades cabíveis em face de ofensas às referidas disposições normativas. A competência fiscalizadora da NEL está direcionada às normas legais e regulamentares relativas especificamente à prestação do serviço de energia elétrica, é o que se deduz do inciso 4º do artigo 3º da Lei nº 9.427, de 96, que instituiu a NEL e, por via de consequência, fixou sua finalidade e suas atribuições. Nessa linha, apenas a violação de norma jurídica que veste sobre a prestação de serviço de energia elétrica é suscetível de ser fiscalizada e apenada pela NEL. Com efeito, a leitura que parece mais coaduna com a finalidade da NEL, definida no artigo 2º da Lei nº 9.427, de 96, é a que limita a atividade de fiscalização às diretrizes e políticas do governo federal relacionadas à produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Segundo a Superintendência de Fiscalização, a SFE, As proporções físicas das defensas instaladas pela distribuidora em relação à calçada ou ainda à segurança do pedestre devem ser tratadas pela concessionária com a Prefeitura local, que deve exigir o cumprimento dos dispositivos legais e regulamentares pertinentes ao tema. Se houve o desrespeito às normas técnicas e a dispositivo de lei federal ou decreto que assegure a acessibilidade de deficiências em local público, a fiscalização de tais normas não está dentre as atribuições conferidas à NEL no artigo 3º da Lei nº 9.427, de 96. Especificamente, quanto ao eventual descumprimento do parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 8.987, de 95, que trata da prestação de serviço adequado, Entende-se que, ao construir a defensa do poste, a distribuidora não está comprometendo a segurança do serviço. Pelo contrário, a defensa tem a finalidade de evitar abalroamento de poste e, consequente, eventual descontinuidade do serviço. Por todo exposto, conclui-se que não cabe a NEL fiscalizar o cumprimento de legislação técnica referente à acessibilidade aos aportadores de necessidade especial, por não ter sido otorgada à agência competência legal para esse fim. Diante dessa análise, considerando que consta do processo 48.500.000.560.2012, dígito 00, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela COELSE contra a decisão do Conselho Diretor da Arce para, no mérito, dar-lhe provimento e anular o auto de infração nº 4.2010 da Arce. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Diz o índice por conhecida com a administrativa interposto pela COELSE com a decisão do Conselho Diretor da Arce para, no mérito, dar-lhe provimento e anular o auto de infração nº 004.2010 daquela agência.